Estava a fazer um cachupa em minha terra. Cachupa é horrível, calvete. Eu vou fazer 70, já vi que há 4 anos que eu já cozinha cachupa. Cachupa tem força. O prato desse demorou um bocado para morir. Mas vai estar boa. Põe água na panela, põe alho, põe laio, põe sabora, põe tudo tempera na panela, põe milho. Põe milho com fichão junto e deixa em cima de fogo. Na carne também leva tudo. Leva alho, leva para a loja. O mesmo tempero que põe no milho leva no carne. Nós usamos um bocado de carne de vaca, frango, galinha, mais parte que a gente usava é galinha velha. Galinha velha tem mais gosto. Depois carne de porco, perna de porco, corrente, essas coisas que a gente usa mais para o porco. Sim, carne. Então refogaram a parte. Depois que foi juntaram. Quando já estava cozido. Com o milho quando está cozido e carne também fica cozida do lado. Depois de mais meia hora, junto a saudir os chouriços, os enchidos. Bom, brasileiros, alemão. Como as épicas. Como o é que acontece? Como os chefes, os agruídos da piedade. Como o agruídos do agruídos. Lá, 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 lá. Segundo o agruídoso. Ou os agruídos do agruídos. A repurídos do agruídos do agruídos. Inglúídos do agruídos do agruídos. Lá, lá e dá? Amém.